Nós estamos agora com mais de 800 casos positivos de dengue. Então, a gente vê que mesmo com a temperatura mais amena, a gente ainda continua com uma transmissão acentuada dos casos. Por conta disso, mesmo diante da pandemia, hoje nós retornamos a fazer a atividade de nebulização. Não que nós vamos retornar definitivamente. Nós estamos fazendo um teste para verificar se realmente a gente vai conseguir fazer essa atividade com êxito, sem colocar a população em risco quanto ao coronavírus. Então, nós pedimos nessa atividade que a população, o munícipe atravesse a calçada do outro lado, que ele vai ficar em um período de meia hora, mas ele vai ter que ficar com máscara, só interagindo com a pessoa da família, da casa, sem interagir com o vizinho. Então, toda essa avaliação nós vamos fazer após hoje essa atividade e nós vamos ver se a gente vai conseguir manter ou não a nebulização. Então, é importante que o morador, ele siga realmente a risca, a orientação do agente de endemias, para que a gente possa combater sim a dengue, mas sem expandir a epidemia, a pandemia de coronavírus. E aí E aí E aí E aí